Galera, baixe o aplicativo Crowdscores. O Crowdscores é um aplicativo muito completo. Nele tem mais de mil jogos por semana. O aplicativo é totalmente grátis e sem anúncio. Então baixe agora que ele está disponível para iOS e Android. O link está na descrição. E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Galera, já chega deixando o like nesse vídeo. E se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreve aí embaixo que está escrito em vermelhinho inscrever-se no botãozinho. E é só você clicar e se inscrever aí que agora nós vamos fazer escalar o time da seleção da galera. Então eu vou aqui em vender todo o time. Ah, Jout, como que eu faço para participar da seleção da galera? Você vai pesquisar aqui, é nosso Cartola, né? Ou senão você vai entrar no link que está na descrição desse vídeo do grupo. Você vai vir aqui e vai pesquisar seleção da galera. Seleção da galera. Beleza, pesquisou, escrevi errado aqui, né? Seleção da galera. Aí vai aparecer quem quer para vocês. Cadê? Vote em dois zagueiros para a seleção da galera, né? Quem ganhou aqui foi o Balbuena e o Pedro Jeromel. O Pedro Jeromel que eu nem sei se ele joga, rapaz. O Grêmio está indo com algumas reservas. Mas se caso ele não... se caso o Jeromel não for jogar, eu tiro o Jeromel e coloco o Hever. Beleza? Então vamos lá. Para o próximo. Vote em dois laterais para a seleção da galera. Quem ganhou foi o Diogo Barbosa e o Guilherme Arana. Vamos lá. Vamos lá, então. Cadê? Diogo Barbosa. Diogo Barbosa e Guilherme Arana. Diogo Barbosa e Guilherme Arana. Fagner pode ser uma boa opção também, galera. Rouba bem mais bolas que o Guilherme Arana. Beleza. Agora... Vote em três meias para a seleção da galera. Quem ganhou foi o Diego do Flamengo, Thiago Neves e o Zé Rafael do Cruzeiro. Não, do Bahia. Diego, Thiago Neves e Zé Rafael. Diego, Thiago Neves. Beleza. Os mais caros do jogo, né? Vote um técnico para a seleção da galera. Ah, pessoal. Podia ter perguntado qual a formação vocês queriam para a seleção da galera. Até esqueci. E essa rodada está boa para o 4-3-3. O Abel foi o ganhador aqui, né? O Abel do Fluminense. Abelão. Beleza. Abel Braga. Vocês podem ver aqui que não apareceu enquete para atacante. Está vendo? Nem para goleiro. O que nós vamos fazer aqui? Deixa eu ver aqui. Não apareceu. Você vai pesquisar aqui. Vou colocar aqui você. Para ver se vai aparecer aqui. Vote um técnico. Vote um atacante. Vote um doelaterais. Vote um zagueiro. Vote um goleiro para a seleção da galera. Aqui é assim, galera. Você tem que ir pesquisando aqui, cara. Você pesquisa a seleção da galera. Pesquisa a rodada 19. Vai pesquisando até dar. Quem ganhou foi o Vanderlei do Santos, né? Igual do Flamengo. Quase ganhou também. Vou colocar aqui. Vote. Vote um doelaterais. Vote dois zagueiros. Vote um goleiro. É complicado. É para achar que é complicado. Vamos lá. Vamos lá. Vote. Pesquisar. Publicados por você. Vote um tag. Vote um três atacantes. Agora apareceu. É só você pesquisar aqui, galera. Vai pesquisando as palavras, sabe? Vote. Vote em três. Vote em dois. Rodada dezenove até dar certo, beleza? Agora falta o quê? Falta três atacantes. Vote três atacantes para a seleção da galera. Quem ganhou foi o Henrique Dourado, o Luca da Ponte e o Jô do Corinthians. Felipe Viseu ficou de fora. Henrique Dourado, o Luca e o Jô. Vamos lá. Henrique Dourado, o Luca e o Jô mito. Quem ganhou o Jô mito? O Jô mito é um mito, né, galera? Vamos lá ver a minha escalação. Bom, galera. Então, o time ficou assim. No gol, Vanderlei. Na lateral, Diogo Barbosa e Guilherme Arana. Na zaga, pego o Jeromel e o Balbuena. No meio de campo, Zé Rafael, Diego e Thiago Neves. No ataque, Henrique Dourado, o Luca e o Jô. Como técnico, Abel Braga. O time ficou em 196 cartoletas. Você é doido, meu. Quem vai conseguir copiar a seleção da galera? Eu queria mandar um salve aqui para o pessoal que comentou o meu último vídeo. Um salve para o AllPlayZoeira. Um salve para o Canal Proceder. Um salve para o Pedro Henrique. Um salve para o MK Studios Almeida, que sempre está presente. Um salve para a Sônia Maria. Um salve para o Vinícius Rodrigo. Um salve para o Altmano Soares, né, meu brother. Um salve para o Jonas Paulo. Um salve para o Ricardinho Souza. Um salve para o Cauê Cartoleiro. Um salve para a Jaqueline Tawashi, nome japonês. Um salve para o Paulo Henrique. Um salve para o Sérgio França. E um salve para o BTB. Mas é então isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Vou tentar fazer uma live para vocês de bons e baratos. E time de valorização. Não vou garantir porque está muito corrido, beleza? Me segue lá no meu Instagram. Que eu vou postar o time principal para vocês, beleza? O meu link do meu Instagram está na descrição desse vídeo, valeu? Então é isso aí. Então falou, valeu, é nóis e até a próxima. Tchau, tchau.